A Caixa Econômica Federal não pode responder por assaltos em casas lotéricas. O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. E o repórter Caio Baltazar tem uns detalhes sobre esse caso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Oi Caio, boa tarde. Oi Fred, boa tarde. Esse assalto aconteceu em 2007 e os bandidos levaram 120 mil reais. A Casa Lotérica alegou que a Caixa Econômica seria responsável pela segurança do estabelecimento e esse pedido foi negado pelas instâncias inferiores. No Superior Tribunal de Justiça, o dono do estabelecimento afirmou que realiza quase todas as operações que são oferecidas pela Caixa Econômica Federal e que isso a torna a Casa Lotérica uma subagência bancária. Mas o ministro Luiz Felipe Solomão não viu desta forma. Ele disse que a relação entre Caixa Econômica Federal e as agências é apenas para facilitar o acesso do cidadão ou das pessoas aos bancos, mas que isso não a torna uma agência ou instituição financeira. Fred, e hoje é dia de festa aqui no Superior Tribunal de Justiça. Mas sobre esse assunto, eu volto daqui a pouco, ainda nessa primeira edição do jornal, para falar um pouquinho sobre o assunto com você. Tá certo, Caio. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então. Caio.